Antes de começar o vídeo, preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição. Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados, e também os presentes gratuitos. E agora vamos para o vídeo. Resolução COFIN nº 6672021 Atualiza a normatização da atuação do enfermeiro perfusionista. O Conselho Federal de Enfermagem COFIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução COFIN nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, e Considerando a prerrogativa estabelecida ao COFIN no art. 8º, 4º, da Lei nº 5.905-73, de baixar provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais. Considerando a Lei nº 7.498-86 e o Decreto nº 94.406-87, que regulamentam o exercício profissional da enfermagem. Considerando o disposto no art. 22, x, do Regimento Interno do COFIN, aprovado pela Resolução COFIN nº 4212012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar resoluções, decisões e demais instrumentos legais no âmbito da autarquia. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem Considerando a Resolução COFIN nº 581, alterada pelas Resoluções COFIN nº S6252020 e 6102019, que atualiza, no âmbito do sistema COFIN barra Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de título de pós-graduação lato estricto senso concedido a enfermeiros e lista as especialidades. Considerando a Resolução COFIN nº 3582009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Considerando a Resolução COFIN nº 4292012, que dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte tradicional ou eletrônico. Considerando a Classificação Brasileira de Ocupações CBO, que inclui o Enfermeiro Perfusionista 223570. Considerando a Portaria MS barra SAS nº 6892002, que estabelece que o perfusionista é um membro da equipe cirúrgica com pré-requisitos definidos na área das ciências biológicas e da saúde, com conhecimentos básicos de fisiologia circulatória, respiratória, sanguínea e renal, de centro cirúrgico e esterilização e com treinamento específico no planejamento e ministração dos procedimentos de circulação extracorpórea. Considerando-o estabelecido nas normas brasileiras para o exercício da Especialidade de Perfusionista em Circulação Extracorpórea, elaborada pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea SBSEC, de 25 de setembro de 2017, que inclui o enfermeiro como um dos profissionais integrantes da equipe cirúrgica. Considerando, por fim, a deliberação do plenário do COFIN em sua quingentésima vigésima oitava reunião ordinária de plenário e todos os documentos acostados aos autos do processo administrativo COFIN nº 07082019, resolve Artigo 1º Atualizar a normatização que trata da atuação do enfermeiro perfusionista como membro da equipe cirúrgica, nas cirurgias em que se requeira esse profissional Artigo 2º No âmbito da equipe de enfermagem, a atividade de perfusionista é privativa do enfermeiro Artigo 3º Para o exercício de atividades previstas nesta resolução deverá o profissional enfermeiro atender a pelo menos um dos seguintes critérios, validado pelo Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição Artigo 4º E ser egresso de programa de pós-graduação lato senso reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC, ou residência multidisciplinar relacionados a esta área e ter registrado a prática de no mínimo de 100, 100, perfusões Artigo 4º Segunda possuir título de especialista emitido por Sociedade de Especialistas Artigo 4º As atividades previstas aos enfermeiros perfusionistas devem obedecer as recomendações da Sociedade de Especialistas Artigo 5º Os procedimentos previstos nesta norma devem obedecer ao disposto na Resolução COFIN nº 358, de 15 de outubro de 2009 e na Resolução COFIN nº 429, de 30 de maio de 2012. E agora preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição. Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados e também os presentes gratuitos. Inscreva-se no canal, compartilhe e clique no sininho. E vamos começar a nossa parceria e aproveite os presentes.